Eu era apenas um menor, no crime fui me envolvendo Peço perdão para Deus por estar nesse movimento Tem que ser cabeça erguida, não trair por ambição Nessa tal vida do crime nós não tinha amigo não Vi irmão se abraçando com a maldade na mente Deus perdoe o nosso povo, Jesus olha pela gente Essa letra foi saindo, só mandei o parco reto Sobre o isolado de aeroporto, é o fundamento do céu Hoje os cria tá feliz porque a paz reinou de novo Satisfação toda minha e ser cria de aeroporto É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças Eu era apenas um menor, no crime fui me envolvendo Peço perdão para Deus por estar nesse movimento Tem que ser cabeça erguida, não trair por ambição Nessa tal vida do crime nós não tinha amigo não Vi irmão se abraçando com a maldade na mente Deus perdoe o nosso povo, Jesus olha pela gente Essa letra foi saindo, só mandei o parco reto Sobre o isolado de aeroporto, é o fundamento do céu Hoje os cria tá feliz porque a paz reinou de novo Satisfação toda minha e ser cria de aeroporto É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças Eu era apenas um menor, no crime fui me envolvendo Peço perdão para Deus por estar nesse movimento Tem que ser cabeça erguida, não trair por ambição Nessa tal vida do crime nós não tinha amigo não Vi irmão se abraçando com a maldade na mente Deus perdoe o nosso povo, Jesus olha pela gente Essa letra foi saindo, só mandei o parco reto Sobre o isolado de aeroporto, é o fundamento do céu Hoje os cria tá feliz porque a paz reinou de novo Satisfação toda minha e ser cria de aeroporto É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças Eu era apenas um menor, no crime fui me envolvendo Peço perdão para Deus por estar nesse movimento Tem que ser cabeça erguida, não trair por ambição Nessa tal vida do crime nós não tinha amigo não Vi irmão se abraçando com a maldade na mente Deus perdoe o nosso povo, Jesus olha pela gente Essa letra foi saindo, só mandei o parco reto Sobre o isolado de aeroporto, é o fundamento do céu Hoje os cria tá feliz porque a paz reinou de novo Satisfação toda minha e ser cria de aeroporto É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças É a paz de Deus que nunca acaba, nunca perca a esperança Nossa origem sempre foi fé em Deus e nas crianças